A gente enge mano, e eu vou de fuzil? Nossa! Acho que a Viu matou meu filho, não tem essa não. Pera aí cara, cola no container, ah não, daqui da pra ver também. Vou colocar uma clay aqui viador. Pera aí que eu vou olhar se ele tá mirado. Pegou, pegou o snipe, boa. Não tem nada na... Pantei aqui na... Boa. Eu sei lá o que foi isso, eu sei que eu matei, eu e o cara já tava ligado. Ganha, ganha no tempo. Eu tô olhando. Eu tô olhando. É difícil eu virar. Se eu falar direito eu tenho. Eu vou distrair você, você vai... Sua esquerda Itália, sua esquerda. Tem cara aqui ó. Demone, morre pra clay não, foda puta. É, ninguém morre pra clay mais não viador, tá louco. Volta aí Tália. Você tá bem, você tá bem. Vou ficar mirado aqui na mão. Olha a bomba galera. É, aqui é bom mano, pra olhar a bomba. Puta merda. E é só por desavisar. Vamo aí, vamo ganhar essa porra. Prepare a bomba no local. Não é que ele vai marcar os inimigos. Tem cara agora, querida. Bora dois então. Dá pra ir pro Alas pra ele... Sobe. É, iria ser bom ficar um... Podia ficar um mês com o Alas. Porque fica... Se ele morrer ali é bom. Dá pra restar fácil. Ih, agora já foi. É, na próxima. Deixa pra próxima. Mano, até que essa bota não é tão lenta. Ai, morri na granada. Três granadas em um. Quatro granadas em um. Ó, então já vou chegar pro turma dois hein mano. Vem galera ó. Vou plantar do mesmo esquema. Eu dei o médico deles. Estão sem médicos galera. Embaixo é da onde o... O sniper fica. É que eu não sei o nome dali. Tem uma vina ali e vai vir por trás. A gente está ligado né. O sniper dele está aqui. Tá aí, aí. Type. Que isso? O Xolo já estava escondido. Varou mano. Varou porque eu vi batendo no voo. Varou sim. Aí eu também vi. Nossa, foi muito sinistro agora mano. Cara. O inimigo desacordou. O inimigo desacordou a bomba. Nossa, né. E ele já chegou a desarma. Nossa. Você viu? Sua asa. Mano, ele está com ping vermelho. Ele está igual eu. Vocês vão por cima ou por baixo. Vocês vão por dois. É, pode puxar, capote, se você achar que você vai jogar melhor de médico, pô. É a classe que você tá jogando melhor. É. É open camp, viu? Lá em cima, o cara subiu aqui em cima aqui, ó. Ele subiu em cima aqui, galera. Ah, é open camp, não pode três médicos. Pode não? Pode não, mano. Pode sim, pode só quantas classes quiser. Sniper tá lá na ponte. Merda, você não precisa botar dentro. Pode quantas classes quiser. É, pode sim. Pode tomar, só não pode vacinar. Pode puxar uma classe que... É equipamento que não pode. É, valeu, pode. Eita. Mano, esse cara tá bem lagado esse alta aí também, viu? Eu vi, se deu mil tiros, ele não morreu. Ele tá lá na... Ele vem aqui e vê depois de meia hora. Quando a gente morreu ali, ó. Eu acho que é lag mesmo, ele vai ressar. Ele tá por aí, ô, o Knight. Ele tá ressando aqui. Ele tá aqui, ó, onde eu morri, Knight. Aqui. Vai na facosa. É, vai na facosa mesmo. Não, ele... Ele deve ter securado, né? Ah, não. Ele pegou a cara. Ó. Nossa, velho, vocês são tudo mesmo, gastando as balas das armas. Cá, pode ser que é end-inj, mano. E eu vou de... Fuzil. Nossa. Aqui é Viu, matou, meu filho. Não tem essa não. É a blouse. Agora dois todo mundo, gente. Chega plantando. E aí, galera, vamos lá nos bombas de querida. E aí, galera, vamos lá nos bombas de querida. E aí, não esquece. Boa. O sniper vai por aí, cuidado. Ah, o sniper já tava ali, já. Merda. Posso ir junto? Paral de novo. Tá muito lagado, velho, esse cara. É disso que o Dead tira vantagem. Tô um teleportando aqui pra mim. Eu sou médico primeiro, velho. O cara tá lá no bomba e lá, vai matar nós. Ai, meu Deus, tô até cadastro, mano. Tem um cara ali em cima. Algum. Ó, costa, velho. Algum médico. Vou plantar na um, hein. Eu tô até cadão, mano. Vai na um, pode plantar. Deixa eu ver, tem quantos. Só tem um só. Tá onde, hein? Tá lá na base, hein? Tá lá na base. Dá vida aqui que eu tô na tela, mano. Tá aí, Xolas, cuidado. Essa aí, o Jauca. Aí, o cara aí. Ele tá aí. Oxi. Meu três P6, tá? Morre. Vai, esse jogo tá muito... Esse jogo tá muito lagado, mano. Eu vi, tipo, os dois gastando as balas e ficando parados lá. A bala aí ainda meteu a baionetada no cara. O cara não morreu, não. Hoje foi pra basquete agora. O Xolas ainda leu duas poesias pro cara antes do cara morrer. Nossa, mano. Deu travado aqui. O cara tá no glitch ali, ó. Que merda, velho. Tá mirado na base. Ah, velho. Mentira que eu morro com essa coisa. Que merda aí, velho. Costa de onde, tá? Dois lá em cima, galera. Dois lá em cima. Vamos bater a roubada. Lançando granada. Pega a 6 costa. Costa, costa, costa. Os dois mirados. Nossa, mano. Deixa eu ver. Ah, mano. Dá vontade de falar, mano. Porque o azar que tá muito lagado. Eu também tava, né? Eu vou lá pegar lá o glitch do um azar que pode doze, se você quiser. Dá pra... Quer subir, não? Não, não vou subir, não. Eu vou pegar o glitch. Ah, você vai pegar lá na... Eu vou olhar em cima, então. Buscar no vim de cima e te matar. Ó, tem dois. É dois, galera. É dois. Tudo na dois. Vocês vão pegar eles costa, Itália. Se você for... Tem cara contêiner, né? Tá na bomba. Daí, Itália, se você subir aí na direita, aí... Você consegue ver um... Ah, eu vi o cara aqui, ó. Ele tá aqui, né? Aí, sua direita, direita. Boa. Só tem um... Só tem um... Fuzileiro, só. Boa, acabou. Tem não. Tem não. A Dilma aumentou o imposto da clay. Não tá dando nem pra pôr, mãe. Vencemos a rodada. A bomba vai desarmar. Mano, só sei que deu um lag que eu passe na clay do cara. Ela explodiu só depois, eu... Eu não tô passando rápido, velho. Ô, comigo aconteceu também. Ô, o calçado rápido tá tancando o clay agora, né? É, tá tancando sim. É, foi esquisito isso, mano. Ô, Itália, o comigo disparou o timer, tá ligado? Eu fiquei parado na hora que eu vi a clay história. Depois vamos ver isso aí. Depois vamos fazer o teste. Vamos ficar almoçado e passar na... Vamos segurar, vamos segurar. Nossa, que full hit. E matou. Nossa, esse cara é muito lagado, velho. Esse cara é muito lagado. Ai, meu Deus. Segura aí que eu tô chegando, porra. Morri. Costa, tem cara mirado em 20, ônibus. Ajuda ele, capote. Costa feita, agora é estupado. Tá tudo no fundão do bombe ao ar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O inimigo eliminou a nossa equipe. Ô, Lucas, no gasp pulando de coxa. Você estava de coxa. E aí? Ô, vão antecipar eles dois, mano. Vão pegar eles na ponte. Então não é muito moleza. É, bora junto, vem cá. Foi que eu falei na primeira, mano. Eu falei, pode ir todo mundo dois. Que é que... Vem, gente. Vem junto então, seus viados. É um, é um, é um. Ah, agora essas bichas varem, mano. Ah, véi. Caralho, eu ainda peguei o... O legado, não. Vou restar lá no rio. Nossa, tá no bicho. Nossa. Ah, mano. Essa porra de longe é complicado. Tacava uma granadinha que era sucesso. Ai, meu Deus. Tá mirado em mim aqui. Meu Deus. Ah, eu distraio os caras pela mina. A bomba tá aqui. Cabal. Nossa, a bomba tá aqui. Ah, ó. Distração. Mesma coisa, galera. Vai todo mundo dois que eu olho um. Não tem se você está ficando assim. Vem comigo do CV, gente. Deixa eu ver. Tem um parado na base aí, ó. Perno aí. É aqui, é aqui, é aqui. Podem vir, é dois. Vem, galera. Tô indo já. Tô indo pela resposta. Peguei o... Peguei o bomba já, ó. Tem um cara lá em cima aí, Naito. Tem um cara lá em cima dos corredores. Dá pra restar ainda não. Não segui aqui em cima. Resta, resta. Agora lá, vai. Boa. Tá no Rio. Tá no Rio que sobrou. Você matou do Rio. Ah, não. Esse cara aí mesmo. Tá atrás dos containers, irmão. Onde fica ele tá? Aqui tem inimigos. Aqui não, gente. Rodada bem... Peraí, isso. Peraí, então, continua, Diego. Vou postar, hein. Falando aí disso. Não deixa só só o placar, né? Porque vocês estão ligados, né? Eu sou negativo, mas enfim. O vale é ganhar. É normal, né? Falei. É negativo, mas é normal. É normal, mas não. Porque meu cadê só fica subindo só, tá ligado? Só sobe, só sobe. Você nunca mais desceu, não. Então, vamos lá. Tchau.